Eu gostaria de começar esta meditação desta manhã com uma ligeiríssima, uma ligeira, ligeiríssima introdução ao livro do Apocalipse, salientando dois ou três pontos antes de passarmos àquele ponto que será depois o foco da nossa meditação. Gostaria de começar por chamar a vossa atenção para algumas particularidades interessantes que este livro tem e que mostram que não pode ser um livro de feitura humana, que terá que ter tido por trás a influência, eu diria, não literalmente, a mão divina dirigindo a sua construção, a sua efetivação. Há uma particularidade que não é só do livro do Apocalipse que se vê ao longo de toda da Bíblia, que é uma construção chamada, tecnicamente, quiástica. Isto vem do grego cruz, que é uma construção que pretende focar o aspecto central daquele livro ou daquela passagem. Há construções quiásticas que abrangem todo o livro e às vezes dentro do próprio livro há mais outras pequenas construções deste tipo. O livro do Apocalipse está construído desta maneira. Começa com um prólogo em que nós lemos, em que nós vemos o apóstolo João a falar da sua relação com Deus e termina com o apóstolo João a falar da sua relação com Deus. Não vou entrar em promenores, o tempo não permitiria, nem é esse o objetivo. Devo dizer-vos, no entanto, que a construção do livro do Apocalipse está feita de tal maneira que conduz a nossa atenção, o nosso foco, para o centro de capítulos 12, 13 e 14 do Apocalipse. Todo o livro está construído de maneira a focar este centro do livro do Apocalipse. De tal maneira que nele se contém as grandes verdades importantes, todo o livro contém, é evidente, mas as verdades importantes que o livro e que Deus nos quer transmitir através deste livro. Uma outra particularidade do livro são as sequências numéricas. E eu peço que liguem aí o objeto. Porquê? Fui roubado. Enquanto se prepara, as máquinas têm sempre razão de dizer, são as sequências numéricas. Ora bem, o tema da nossa meditação hoje será o sexto selo. Antes, porém, de lá chegar, eu gostaria de vos falar exatamente desse aspecto. E há no livro do Apocalipse uma sequência que é repetida pelo menos mais do que uma vez. 7 cartas, 7 selos, 7 trombetas, 7 pragas, 7 bem-aventuranças, 7 espíritos, 7 castiçais, 7 estrelas, 7 lâmpadas de fogo, 7 pontas, 7 olhos, 7 trovões, 7 cabeças, 7 coroas, 7 montes, 7 reis. Na mentalidade hebraica, o número 7 tem uma conotação ligada à plenitude, à totalidade. E com esta sequência tão repetida de setes, pretenda-se, e aliás, eu dou-vos, por exemplo, as 7 cartas, os 7 selos, as 7 trombetas, são aquilo que se chamam cadeias proféticas, uma série de acontecimentos que se sucedem na história e que culminam com a vinda de Jesus. Todos eles. Todas as cadeias proféticas da Bíblia, quer de Daniel, quer de Apocalipse, culminam com a vinda de Jesus, com a segunda vinda de Cristo. O objetivo, estamos aqui, portanto, perante um objetivo concreto, que é mostrar como de uma feira, de uma forma absoluta, de uma forma total, Deus está a chamar a nossa atenção para aquilo que seria, que é o seu objetivo, que é preparar-nos para a vida de Cristo. Há outras sequências que nós vamos passar de par, de sequências, conjuntos de 4, conjuntos de 3, conjuntos de 2, mas não vamos ir por aí. Perdão. Vamos sim, vamos sim. Há particularmente 3 conjuntos de 7, são as 7 cartas, os 7 selos e as 7 trombetas, que são muito específicas. As 7 cartas é a história da Igreja de Deus, da Igreja Espiritual de Deus, ao longo dos séculos. Começa com a Igreja de Éfeso, como se lembram, e termina com a Igreja de Amadora. E nós não somos a Igreja de Laodiceia. Não somos a Igreja de Laodiceia. Com todos os seus defeitos e virtudes, somos a Igreja de Laodiceia. Ouve-se muitas vezes apontar para os aspectos negativos da mensagem à Igreja de Laodiceia. Mas não se esqueçam que é a Igreja que dizem que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu vou entrar. Esta promessa é feita à Igreja de Amadora. Depois dos 7 selos, temos a evolução da Igreja dita cristã. Com Constantino e tudo o que daí advém. E, finalmente, as 7 trombetas, trombeta era um instrumento que se usava na guerra, estamos perante acontecimentos de natureza política. Qualquer deles, repito, termina com a vinda de Jesus. Qualquer deles. Depois desta pequena vista de olhos, vamos responder uma pergunta. Eu fui desafiado há algum tempo atrás com uma pergunta. E eu aproveito esta oportunidade para responder essa pergunta. Para isso, vamos começar por abrir as nossas Bíblias. No livro do Apocalipse, no capítulo 6, estamos, agora sim, perante aquilo que é o título da nossa meditação desta manhã. O 6 do selo. Capítulo 6 do Apocalipse, a partir do versículo 12, lemos. E, havendo aberto o 6 do selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo o servo, e todo o livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos, Caí sobre nós, e escondem-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono, e da ira do cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, quem poderá subsistir? Este é o 6 do selo. Por uma razão, que não há explicação, o 6 do selo sai da sequência natural dos outros 5 selos. Os primeiros 5 selos são nitidamente de natureza política. Este sai dessa sequência. E está escrito de tal forma, que se os primeiros 5, em alguns casos, se pode entender como usando símbolos para atingir o objetivo e prestar o ensino que se pretende, o 6 do selo fala de coisas concretas. E o 6 do selo começa por mencionar três fenómenos, três sinais. Quais são eles? Um grande terremoto, o Sol tornou-se negro e a queda das estrelas. Há um texto do Velho Testamento que, ao Sol tornou-se negro, acrescenta que a Lua se vestiu de sangue. E foi assim. Ora bem, grande terremoto, 1 de novembro de 1755, dito o terremoto de Lisboa. O Sol negro, 19 de maio de 1780, Estados Unidos. Queda das estrelas, 12 para 13, novembro de 1833. Quanto ao segundo e ao terceiro, não há qualquer dúvida, não há qualquer problema. Porque está registado nos anais da astronomia o fenómeno do dia 19 de maio, para o qual não há explicação plausível, em que, a partir do fim da manhã, meio fim da manhã, o Sol, embora estivesse no céu, perdeu o seu brilho, o dia tornou-se escuro, os animais recolheram aos seus ninhos, às suas capoeiras, porque era noite, e a Lua, quando nasceu, vermelha cor de sangue. E toda a noite se conservou assim. Não há explicação científica para este fenómeno. A queda das estrelas, tem havido muitas quedas de estrelas, todos os anos há. Mas na noite de 12 para 13 de novembro, este enxame de estrelas, estrelas cadentes, foi de tal maneira extraordinariamente grande, que não há memória, nem antes, nem depois, de outro com esta dimensão. Podia trazer alguns pormenores, mas não é o objetivo esse. desse. Agora, o terremoto de Lisboa de 1755. E a grande pergunta que me puseram, e à qual eu pretendo ajudar-vos a entender porquê o terremoto de Lisboa, sabem que Lisboa não foi sacudida apenas no verão de 1755. Não quero fazer aqui doutrina, mas a verdade é que grandes terremotos em Lisboa sucedem com frequência e grandes terremotos com uma distância temporal de cerca de 200 anos. em 1300 e qualquer coisa houve um grande terremoto, em 1500 e qualquer coisa houve um grande terremoto e 1755. E se alguns que estão aqui ainda têm memória, em 1969 houve um terremoto que não foi, dizemos nós, espetacularmente grande, mas foi um grande terremoto. O grau que ele atingiu foi um grau bem elevado. Causou 11 vítimas mortais, apenas, apenas, dizemos nós, alguns estragos em casas, etc., particularmente no algarve. Pensa-se que o epicentro desse terá sido o mesmo de 1755, porque ainda não se sabe onde é que foi em 1755. mas o meu objetivo hoje é ajudar-vos a ter confiança em poder afirmar que ao abrir o Sexto Ceu, que houve um grande terremoto, foi o terremoto de Lisboa do dia 1 de novembro, um sábado, em 1755, no dia de todos os santos. Este é o meu objetivo. Que tenham a certeza de que quando dizem o primeiro sinal do Sexto Celso foi o terremoto de Lisboa. Entendido? Bom, quero dizer-vos, antes de mais, que estes três sinais não são sinais da vinda de Jesus. Às vezes, ouço dizer estes foram os primeiros sinais da vinda de Jesus. Não. São os sinais do início do tempo do fim. O que é diferente. São os sinais que apontavam para o início de um tempo particular de dado por Deus para que o mundo se prepare para a vinda de Jesus. Ora bem, porquê o terremoto de 1755? Quais as razões? Há várias. As razões para esta afirmação podemos tê-las na intensidade na duração nas consequências imediatas na amplitude geográfica nas consequências no pensamento filosófico e as características únicas deste terremoto. São estes seis elementos que nós vamos agora ver que me permitem dizer afirmar sem qualquer sombra de dúvida que estamos no terremoto de 1755 perante um sinal predito na palavra de Deus. E vamos ver ponto por ponto a intensidade. Na época não havia meios de medição avaliação dos terremotos não havia nem escalas de Richter nem de Berkali modificadas ou não não havia nada disso. Apenas através de estudos posteriores e é interessante que o Marquês de Plombau mandou fazer um inquérito por todo o país distribuiu mandou distribuir por todas as paróquias um inquérito com 13 perguntas para entender tudo quando se tinha passado no país. E esse inquérito que esteve perdido na Torre do Tombo durante séculos ao ser descoberto e ao ser estudado permite ter uma visão deste terremoto mais completa. Foi o primeiro estudo que foi feito sobre o assunto de tremores de terra de sismos. Foi o primeiro estudo de sismológico que foi feito em todo o mundo. Os espanhóis também o fizeram mas menos completo do que o de Marquês de Plombau. Segundo os estudos que são feitos atualmente aponta-se para que terá andado rondado o grau 9 da escala de Richter. O que faz dele um dos maiores se não o maior em amplitude em energia libertada porque a escala de Richter mede a energia libertada pelo terremoto. A escala de Merkali mede mede o que as pessoas sentem. Portanto são coisas diferentes. Para aqueles que estão a estudar a escala de Richter é uma escala de progressão geométrica ao passo que a outra é aritmética é mais sim podemos dizer qualitativa de acordo com aquilo que as pessoas sentem. Se sentem a cada tremersa se sentem os móveis tremersas enfim mas o grau 9 da escala de Richter é uma coisa descomunal. Ainda hoje discute onde terá sido o seu ponto de origem o epicentro ainda hoje não se sabe. Vendam-se várias hipóteses provavelmente a sudoeste do Algarve mas ainda neste momento é um ponto que está em discussão. segundo ponto é a duração. O sismo em si mesmo terá demorado entre 5 a 15 minutos divididos por 3 episódios separados por alguns instantes. É interessante que para medir a duração dos terremotos nesta altura os irmãos não fazem ideia como era pois não. Não estava lá com o cronómetro na mão olha começou agora olha parou não. Era pelos padres nossos e avemarias que se diziam durante esse período de tempo. E através da duração dos da quantidade de padres nossos que se conseguiam dizer daquele período calcula-se que não foi igual em todo o país que entre 5 a 15 minutos durou aquele núcleo central do terremoto de Lisboa. E já vos digo porque é que falo de núcleo central. Como é normal em qualquer grande terremoto existiram réplicas. Nos primeiros oito dias foram mais de 28 250 nos primeiros seis meses e só durante o ano de 1756 registaram-se 600 réplicas algumas das quais com um valor próximo do sismo inicial. qualquer coisa de bem notável. Consequências imediatas o número de vítimas varia de acordo com diversos autores. Já ouviram falar com certeza em 50 mil 60 mil 70 mil calcula-se que tendo em vista a população de Lisboa na altura que rondaria os 275 mil habitantes teriam morrido com o sismo entre 10 a 20 mil pessoas. Só que a destruição de Lisboa não foi causada apenas pelo sismo. Logo de imediato se desenvolveu um incêndio que durou seis dias que destruiu o resto da baixa da cidade de Lisboa. A cidade de Lisboa nessa altura era constituída por uma distraitinha muito cheia de curvas e a seguir veio aquilo que se chama um tsunami um armoto em primeiro lugar o Tejo esvaziou-se e depois sobe pelo Tejo de cima uma onda ou várias ondas que na cidade de Lisboa na baixa de Lisboa chegaram até ao Rossio e não foram mais longe porque com os escombros da cidade que atolhavam toda aquela zona as ondas tinham dificuldade na progressão e portanto chegaram até o Rossio ao regressar ao voltarem para o Tejo e isto repetiu-se pelo menos três vezes arrastaram consigo mais uns milhares de pessoas as pessoas tinham-se refugiado no Torreio do Passo que era o único sítio onde não havia prédios para lhe cair em cima quando o tsunami ou o marmoto vem essas pessoas foram arrastadas e calcula-se que aí sim o número de vítimas subiu astronomicamente calcula-se que tenha chegado aos tais 60 mil o número de vítimas do terremoto do incêndio e do tsunami outro aspecto importante é a amplitude geográfica que há bem pouco tempo houve no México um tremóte e que foi bastante violento sentiram-no ah não porque foi na costa do pacífico se fosse na costa do lado de cá continuavam a não sentir embora os sismógrafos o tenham registrado o terremoto de Lisboa porém para termos a noção deste facto vamos dar atenção a três elementos primeiro onde é que ele foi sentido os territórios atingidos pelo tsunami e outros fenómenos relacionados com o mesmo terremoto temos aqui três elementos fundamentais para podermos criar certezas onde foi sentido sudoeste de Espanha norte de África Barcelona flores e corvo e eu menciono estas duas ilhas dos Açores pela simples e única razão de que nos tempos históricos foi o único terremoto que se sentiu nestas ilhas até hoje nunca se tinha sentido até então e de então para cá nunca se sentiu nenhum tremor de terra nestas ilhas são as mais distantes aquelas que já estão na placa americana mas foi sentido no sudoeste de Espanha destruiu algumas cidades e uma destruição quase tão total como Lisboa no norte de África idem idem aspas aspas em Barcelona os candelabros das igrejas daqueles grandes candeeiros oscilaram e das flores e do corvo como vos disse foi o único registro histórico é o único registro histórico de se ter sentido um sismo nestas ilhas as outras de vez em quando termelicam flores e corvo são pacíficas calmas e tranquilas territórios atingidos pelo tsunami sul-oeste de Espanha lógico Sevilha caso particular sabem onde vinha que a Sevilha juntou o Mediterrâneo não é? na costa espanhola então sabem a que distância está a Sevilha em linha reta em linha reta eu depois faço do Mediterrâneo do Mediterrâneo não ainda não é Mediterrâneo do Atlântico em linha reta 80 km aproximadamente mas como o tsunami subiu pelo rio Godalquivir com todas as suas curvas e contracurvas percorreu mais de 100 km e a cidade de Sevilha foi a baixa da cidade de Sevilha foi inundada pelo tsunami do terremoto de Lisboa a mais de 100 km da costa norte-áfrica 3 destas cidades Safinha Agadir e Seuta foram não só atingidas pelos efeitos do terror de terra como o tsunami Masagão a atual Aljadida que fica já no Atlântico Madeira e Porto Santo Terceira Ilha Terceira a cidade de Angra do Heroísmo o tsunami chegou a mais de metade da cidade ultrapassou o centro da cidade e na cidade da Praia da Vitória então o caminho é mais livre chegou praticamente onde é hoje o aeroporto das lajes tudo aquilo foi invadido pela água no Feial também na cidade da Horta nas ilhas britânicas na Holanda na costa leste dos Estados Unidos nas ilhas da Antigua Martinica e Barbados em Recife no Pernambuco e em Salvador na Bahia todas estas cidades e países sofreram os efeitos do tsunami desencadeado pelo terremoto de Lisboa de 1 de novembro de 1755 para terem uma ideia tem aqui uma representação gráfica da expansão do tsunami quanto mais vermelho é evidente que mais intenso e vejam que o amarelo chega perfeitamente os Estados Unidos norte do Brasil e os pobres da América Central que é com tornados e com ciclones e com tsunamis de outros que apanham ao longo da sua vida outros fenómenos relacionados com o terremoto movimentos estranhos de águas em rios e lagos chamados tecnicamente chamados seixas ondulações estranhas na Suíça na Inglaterra na Escócia na Noruega na Suécia na Finlândia nestes territórios nestes países os rios sofreram alguma desregulação no seu curso em lagos interiores por exemplo da Escócia o lago de Lomond que fica bem lá no interior registou ondulações com significado ondulações de alguns metros todos estes territórios foram afetados pelos movimentos estranhos resultantes do terremoto de Lisboa de 1755 para terem ideia aqui têm portanto Espanha Inglaterra Escócia Suécia Noruega Filândia Suíça Suíça cá bem no centro do país bem protegido do continente protegido de todos os lados os seus lagos também oscilaram como resultado deste terremoto E se querem mais tem aqui amplitude de natureza mundial vejam onde ele fez sentir os seus efeitos desde o Brasil até à Filândia Isto são os registros conhecidos é evidente consequências do pensamento filosófico vivia-se numa época de Voltaire de Jean-Jacques Rousseau de Kant de Goethe que tudo era maravilhas em consequência do turmal de Lisboa de 1755 vários foram os autores que foram eles próprios também abalados nas suas convicções por exemplo Voltaire escreveu um romance chamado Cândido com o famoso Dr. Pangloss que era tudo tudo bem tudo maravilhas e o livro em verso intitulado Poemas sobre o terremoto Jean-Jacques Rousseau escreveu uma carta a Voltaire a propósito daquilo que ele escreveu sobre o terremoto Emmanuel Kant escreveu vários textos sobre o terremoto de Lisboa e Goethe escreveu a esse respeito o seguinte porventura em algum tempo o demónio de terror espalhou por toda a terra com tamanha força e rapidez o arrepio do medo sabem que a nacionalidade era Goethe não? Os filósofos não sabem alemão ou bem longe características únicas já não estou a demorar muito foi a primeira vez que se registou um tsunami na Europa a amplitude geográfica em que foi sentido a revolução do pensamento filosófico e o início da ciência da sismologia a partir deste momento iniciou-se a sério nem a sério nem a brincar nunca se tinha feito um estudo iniciou-se o estudo daquilo que hoje chamamos de sismologia o termo de 1755 foi de tal maneira poderoso em afetar as mentalidades que se viu que o conhecimento científico que se tinha não era era por outra era inexistente em relação a este tipo de fenómenos porque sem qualquer sóbida de dúvida podemos dizer que na abertura do sexto selo o grande terremoto perdido perdido é o de Lisboa de 1755 em toda a história da humanidade nenhum outro terremoto em qualquer outra época teve os efeitos as consequências e o poder transformador de mentalidades como o terremoto de Lisboa de 1755 vou terminar para isso chamo a vossa atenção outra vez para o texto de Apocalipse capítulo 6 vamos ler versículos 12 13 e 14 e havendo aberto o sexto selo olhei e eis que houve um grande tremor de terra e o sol tornou-se negro como saco de silício e lú tornou-se como sangue as estrelas do céu caíram sobre a terra como quando a figueira lança de si os seus figos verdes a balada como um vento forte e o céu retirou-se como um livro que se enrola e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares a minha proposta de lermos este texto é para vos dizer para chamar a vossa atenção para o facto de que na sequência profética deste sexto selo nós estamos a viver este período de intervalo entre o versículo 13 e o versículo 14 não há nenhuma indicação de algum fenómeno extraordinário depois da queda das estrelas o fenómeno extraordinário seguinte serão os acontecimentos relacionados diretamente com a vinda de Jesus mantenhamos-nos alerta mantenhamos-nos vigilantes o senhor está perto o senhor e o senhor e o senhor e o senhor e o senhor Obrigado.